Toro, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimamente bem. Vamos lá para a mensagem, o direcionamento da espiritualidade, para você que se conectou com esse vídeo. Lembrando que a gente está numa leitura intuitiva, não acessa a energia coletiva, tá bom, Toro? Pega aquilo que faz sentido para você e o que não fizer, você solta. Vamos lá, a espiritualidade maior que traz aqui para a Egrégora de Toro, para os taurinos conectados aqui comigo. Eita, tarô grande. Para quem tem mão pequena, é uma dificuldade. A carta do Cinco de Terra, que é o Cinco de Pentáculos. Medos em torno do dinheiro, a sabedoria para aceitar a ajuda dos outros, trabalho independente, incerto. Cinco de Pentáculos. É, Toro, o Cinco de Pentáculos não é uma carta muito maravilhosa para você receber no início de leitura, não. Mas aqui a gente tem no final do deck o Mago, que é o Arcângel Raziel. Você está pronto, você tem os recursos ou a capacidade de manifestá-los. A vida é mágica. A sua energia é de Cinco de Terra, mas o que realmente é real para você é o Mago. Ou seja, você pode ter recursos, você pode ter capacidade mental, física. E é como se a espiritualidade estivesse falando assim, Toro, você tem capacidade de fazer aquilo que você quer fazer. Você pode, você consegue, só que você está preso num Cinco de Terra. Você está preso num Cinco de Pentáculos. O que é o Cinco de Pentáculos? A personificação no Tarot da Escassez. Ou seja, você talvez se ache incapaz, você talvez não se ache suficiente, você não tenha confiança em você, ou você não tem confiança que você consiga construir algo para a sua vida. Só que o Mago, ele está aqui dizendo que você tem total capacidade de iniciar isso. Ok? Aqui, Toro, a gente está trabalhando então com uma questão de mentalidade. Aí fica um pouco mais complicado, porque não são as energias, não são a... Não vejo karma aqui para você. Não tem karma. Não vejo nada astrológico te impedindo de alcançar o que você quer, a não ser a sua mente e a não ser você mesmo. A mente, pessoal, ela é maravilhosa, mas a mente, ela pode ser muito traiçoeira. A gente está lidando, a mente traz muito aspecto do feminino, Toro. E não estou dizendo que o feminino é traiçoeiro, só que o feminino são as águas. O feminino é tanto a grande mãe Terra, a grande mãe Terra é aquela que dá todo o seu alimento, todo o seu recurso para a sobrevivência, mas é aquela que também pode tirar tudo de você. Então, pega essa personificação da mãe natureza e coloca para a mente, que é feminina. A mente, ela pode te dar tudo, mas como ela pode, também te destruir em um segundo. Aqui é um trabalho de mente, tá? Não tem macumba, não tem focumba, não tem inveja. Inveja sempre vai ter, né, Toro? Se é invejado ou invejada. Mas... Mentalidade. A mentalidade que está na escassez. Aqui tem muito uma coisa de ação para você. Parece que você tem que agir. O que é isso? Dar o primeiro passo. Tem uma carta que eu gosto muito, de um oráculo meu, que fala assim, dê o primeiro passo que o universo te acompanha. É aquele caso, você quer fazer alguma coisa, mas você precisa de ajuda do universo, só que o universo precisa que você inicie. Qual é esse início? Quer começar uma faculdade? Vai lá e se inscreve na faculdade. Quer fazer uma viagem? Começa a botar uma caixinha de poupança para aquela viagem. Compre uma passagem, comece a fazer o visto. Você não tem que deixar isso cair no seu colo. Você tem que fazer a sua parte para que o universo te acompanhe nisso. Mas com a mentalidade aqui de cinco de terra, está te atrapalhando demais. O que mais aqui para o touro? A carta do sete de paus com o rei de paus. Junto à rainha de pentáculos. Força para ir para a luta você tem. Tá? O sete de paus me traz uma energia de batalha, pode trazer uma energia de resistência também, pode trazer uma energia de teimosia, que é bem típico de touro. Mas aqui eu não vejo muito como esse lado sombra de vocês. Eu vejo esse sete de paus como um sentido assim. Cara, tu tem os recursos necessários para lutar por isso que você quer. Por que choramingas? Por que não vai? São pessoas com extremo talento, capacidade de construir grandes coisas na vida, mas que de alguma forma estão no cinco de pentáculos. E é muito desafiador quando é isso, porque a pessoa precisa acordar. Não tem muito o que ser feito, porque a pessoa precisa acordar. E o que eu posso te falar aqui para te ajudar com isso, touro? Você pode fazer reprogramação mental. Tem aquelas do Hélio Couto, que tem aqui gratuitamente no YouTube. Dormir ouvindo aquilo, inclusive até um bem lembrete, que tem muito tempo que eu não faço isso. Bio Kines, fazer aquelas coisas de ativar arquétipo através de sons, de mantras, porque você precisa ressignificar esse cinco de terra. E o rei de paus é aquela força de vontade de avançar. O seu masculino, e se você for homem ou mulher, eu gosto de falar que é o seu masculino, é a sua conta parte para o masculino, que é a sua força de vontade, ela está completamente hábil a correr atrás daquilo que quer. E você está protegido espiritualmente contra as setas do maligno. Sabe? Pode ter inveja. Foi o que eu falei. Tem inveja, você é invejado, você é invejada. Tem pessoas querendo ter aquilo que você conquistou e tudo mais. Só que o que está causando esse ciclo de terra não é inveja. É a tua cabeça. Você pode ter vindo de uma família muito escassa e que se contentou com a escassez e agora aquelas vozes ficam ecoando na sua cabeça e você precisa ter a força de vontade de lutar contra elas. Aqui fica bem nítido. Manda a Toro lutar contra essas vozes na mente dele que falam que ele não é capaz, que ele não vai conseguir. Parece que você cria a escassez na sua vida. E sinto muito te falar isso, mas é a sua mente projetando essa realidade no externo. Rainha de Paus, com dois de copas, para me ajudar aqui a entender. Essa Rainha de Paus aqui é a sua parceira. Essa sua parceira, ela é espiritualizada. Ela tem uma mente para frente, inventiva. É uma pessoa que está associada ao plano espiritual. É uma pessoa que veio para te ajudar para avançar. Te veio para te proteger. Pode ser até que ela te proteja espiritualmente. E vou te falar uma coisa. Se você não tem uma parceira, pode ser alguém no plano espiritual te ajudando, um casal de mentores. Ou pode ser um ser andrógeno também, que tem essa polaridade do yin e yang junto dele, porque veio Rainha de Paus e Rei de Paus. Então, o que isso está me falando? Você está protegido. Você tem força espiritual para te proteger. Você não tem que focar nesse plano espiritual. Porque perceba, se não for mentores, é alguém do seu lado que cuida dessa parte do espiritual. O que você tem que focar? Não agir. Cada pessoa vem contínua aqui para a Terra. Cada pessoa vem como se fosse com uma missão. Então, o que acontece? Às vezes, não é para você ficar muito focado na questão espiritual da coisa. Às vezes, está focado para você fazer. Você é ao lado do fazer. Tem gente que vem aqui realmente muito atrelada a essa coisa de desenvolver espiritualidade, se de alguma forma ter desenvoltura com isso. E tem pessoas que vêm mais para atuar no plano terreno. Às vezes, você ganha muito mais na ação, no fazer. E deixar essa contraparte feminina ou esses mentores cuidarem das setas do maligno que são direcionadas a você. O que você pode fazer? Às vezes, ouvir os mantras ou um louvor. Coisas do tipo que te conectam com o divino. Mas você não tem que estar muito bitolado com isso, porque parece que a própria espiritualidade arranjou um cenário para colocar uma pessoa na sua vida que vai te ajudar com essas questões da espiritualidade. para que você não venha a sofrer perdas por conta de questões espirituais. O que mais aqui para Toro? Às de copas. O que é esse às de copas aqui para Toro? Junto com a morte. Às de copas com a morte, mais o dois de copas. Me traz mais uma, por favor. Com o cavaleiro de copas. Perfeito. Alguns aqui vão ter algum tipo de renovação emocional na vida. Ok? O que isso significa? Parece que vocês vão estar muito felizes emocionalmente. Ok? Parece que vocês, de alguma forma, vão... Para aqueles que estão solteiros ou solteiras, parece que chega alguém na sua vida que te traz muito acontentamento emocional. E se não for isso, também parece que chega algum tipo de presente da espiritualidade. Parece que chega alguma coisa nova para você. Isso aí é fato. Por causa desse às de copas, cavaleiro de copas, que também é um mensageiro, que vai te causar uma transformação de dentro para fora. Parece que você vai... Quando isso chega para você, isso te causa uma transformação e ressignificação. Ou também aqui vem te pedindo para você se permitir sentir emocionalmente, acessar esse lado mais das sensações, dos sentimentos, das emoções, para que você consiga ressignificar esse pensamento de escassez. Porque parece que a sua vida está muito fria. Parece que a sua vida está sem cor, ela está sentindo, ela está sem emoção. Porque as emoções do nosso corpo emocional, ele é muito colorido. Ele é um corpo furta-cor, digamos assim. E uma pessoa que está muito preocupada com dinheiro, com a matéria e tudo mais, acaba que ela fica sem cor, sem emoção. Será que não chegou a hora também de você relaxar um pouco e se permitir sentir o fluxo da vida? Sabe? Será que não está na hora também de você, de alguma forma, aproveitar as oportunidades da vida e se deixar sentir a vida? Porque se você não se permitir vir para esse às de copas, esse cavaleiro de copas, parece que você entra numa energia da morte. Muito cuidado para você não morrer em vida por um excesso de preocupação. Está bom, Toro? E daqui no fundo do tag ficou Imperador. Mais um com a estrela. Espiritualmente você está protegido. Tem algum mentor para você espiritual, algum ancestral, que você é muito, muito querido para ele, ele não vai deixar que nada aconteça para você em relação a macumba, mal-olhado, inveja. Isso aí eu posso te assegurar. Numa leitura aqui, coletiva, uma coisa que eu posso te dar 100% de certeza é que eu sinto esse mentor aqui te protegendo de tudo que é tipo de seta do maligno. A única coisa que você tem que fazer para a sua vida é se conectar à espiritualidade que você acredita. Ah, se sentiu que a energia está um pouco ruim, ouve um louvor, faça uma tameana, faça uma mesa radiônica, ou vai tomar um passe, ou vai numa missa, não sei. Algum momento de conexão com o divino é interessante para você. Mas não quer dizer que você precisa ficar bitolado nisso porque você tem um ancestral cuidando dessa parte, porque sabe que a sua vida neste personagem de agora que você assumiu, Toro, está muito voltada ao plano da matéria. Está muito no fazer, no agir, no concretizar as coisas nos seus planos e projetos. Então, não tem como muito você ficar bitolado com essa coisa do espiritual. Então, para isso, eles te protegem das coisas invisíveis para que você possa atuar no visível. Isso aí eu posso segurar. O imperador com a estrela é um mentor espiritual ancestral que te ama cuidando dessa parte espiritual para você. E cuida tanto que pode colocar ou colocou uma mulher ou uma parceira para outros, um parceiro, para quem não sei com quem você se relaciona, não entendam de energia, para te ajudar nessa questão espiritual. Essa contraparte sua é espiritualizada. Você está mais na parte do agir, da ação. Pode ser um casal muito bem equilibrado no arquétipo do yin e yang. Ok? Então, meu amor, só que aqui o que é verdade de copos com as de copos com a morte é a falta do sentir da vida que está te matando aos poucos. Não é para você morrer em vida. O excesso de preocupação está te causando essa sensação de morte em vida. E você não veio para morrer em vida. Você veio para sentir a vida. inclusive pessoas regidas por Vênus. Toro é regido por Vênus. Os prazeres, o luxo, as belezas, a satisfação. Vênus é o belo, é a parte sexual, é a parte do calor, do sentir. Isso é muito interessante para Toro. E tem que ter na vida de Toro. Porque faz parte do seu arquétipo, da sua energia. Então, cuidado com isso, porque isso está te atrapalhando. Conselho final aqui para Toro. A carta da lua. O que é a carta da lua? Vou trazer isso aqui para Toro. Com a justiça. A lua com a justiça. Mais uma. Já é a segunda vez que cai a justiça para vocês. Três de espadas com o oito de paus. Engraçado que veio aqui a Imperatriz também. Olha como é que está conectadinho. A Imperatriz. Abundância infinita. Dê a luz aos seus sonhos. Cuide de si e dos outros. A lua. Intuições importantes. Acontecimentos ocultos. Liberte os medos que o reprime. E aqui veio a justiça. O que acontece? Controla teus medos. Tá? Agora eu entendi. Controla teus medos. Por quê? O que acontece para ti? A lua com a justiça. Aqui veio falando para você de medos em torno do dinheiro e tudo mais. Pensamentos de escassez. Você está com muito medo com relação de não ter dinheiro para alguma coisa. De não conseguir. Isso que está atrapalhando a boa sorte na sua vida. Para quem não sabe, o medo empaca. O medo é uma energia muito densa. Ela é muito complicada de lidar. E ela empaca os movimentos da vida. Então, equilibra um pouco as suas emoções. Equilibra seus medos. Equilibra teus traumas. Porque a lua também traz o nosso passado. Aquilo que vem de traumas. De sombrio em nós. Para que você não venha a sofrer perdas, desgastes, desnecessários. Sendo que a vida está te trazendo oportunidades e soluções. Para que de alguma forma você consiga chegar naquilo que você quer. Se dê nutrição emocional. Se acolha. Permita sentir a vida. Que quando você sente a vida. Você vê que a vida não é só sacrifício. Ela também está aqui para te fazer feliz de alguma forma. De você não só passar aqui através de dores e temores. Mas para que você viva a vida também. Tá bom, touro? Então, perceba, né? Vem para esse lado das emoções. Permita sentir um pouco a vida. Equilibra esses medos. Faça essa coisa de reprogramação mental. Para que as oportunidades da vida possam chegar até você. Você tem destino de abundância infinita, meu amor. O cinco de terra, ele está aqui. Mas ele é uma ilusão da sua mente. Que está baseado no medo. Por isso que a justiça veio para falar. Equilibra seus medos. Faz aquilo que é certo. Que só aí você, de alguma forma, já vai conseguir dar uma balanceada nessa coisa energética de medo. É um medo que está te travando. Você não veio para viver a escassez. Tira isso da sua cabeça porque você não veio viver a escassez. Você veio viver a glória e a boa sorte. O oito de pau sempre me traz uma energia de boa sorte. Porque é como se a espiritualidade enviasse demandas positivas para nos ajudar na vida. Só que um coração pecaminoso, um coração machucado, um coração preocupado, não permite enxergar ou vivenciar essas oportunidades positivas, esses golpes de sorte no destino que a espiritualidade nos manda. Por isso você tem que treinar a sua mente. A sua mente, ela vai te destruir se você deixar entrar nessa energia de cinco de terra. Que está sendo seu calcanhar de Aquiles. Tá bem? Touro, essa foi a mensagem para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que você, se você gosta aqui do meu trabalho, curte, comenta, compartilha. Porque é isso que faz com que o canal cresça. Tá bom? Minha agenda de julho está aberta. Consultas particulares, tá meana, mesa radiônica. Só mapa astral que eu vou fazer pouquíssimos. Eu acho que eu vou fazer de alguns clientes meus antigos. Então, eu estou pegando poucos mapas para esse mês. Porque dá muito trabalho. E eu quero desenvolver a astrologia da saúde. Então, eu estou focando em outras coisas de estudo. E aí, eu estou arrumando tempo para poder estudar também. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a próxima.